Mímica parte... Vamos continuar do outro vídeo. Vamos, calma. Acertou. Vai ser duas mínicas, tipo, duas mínicas pra eu fazer duas mínicas pra ela fazer. Então, vai ter cinco minutos. Tchau, tchau. Calma, a gente vai sortir de novo. Olha, gente, eu vou esquivar. Eu não sei. Céu. Sai, vai logo. Árvore. Seria. Não. Não é tipo uma planta. Não, é um pau. Ah, é galho. É tipo uma coisa que tem uma planta em cima e o tronco embaixo. Ah, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL